Ô amigão, bom dia aí. Tudo bem? Beleza aí? Você tá afim de ver minha mandioca aí pra ver se você gosta aí? Você é louco, meu? Você não me conhece? Como assim você fala de mandioca pra mim? O que você tá pensando, rapaz? O que você tá pensando? Fala pra mim. Você tá falando de mandioca, mandioca. Pera um pouquinho, meu amigo. Pera um pouquinho. Deixa eu explicar pra você. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu, eu vendo mandioca. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vendo mandioca. É isso que eu tô falando. Tô vendendo mandioca. É isso que eu tô falando. Você tá pensando que era... Tô pensando que era, né? Queria minha mandioca, né? Opa! O que, o que, rapaz? Opa! Bom dia, amigo. Beleza aí? Fala uma coisa pra mim. Só estamos nós dois aqui. Queria perguntar um negócio pra você. Pode ser? Você quer... quer levar minha mandioca? Você é louco? Você deu uma risadinha e quem vai levar? Vem cá, vou te mostrar. Vou colocar minha mandioca na sua mão. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Dá uma olhada aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, eu vendo mandioca. Aqui, ó. Essa pega é o que é bem-bolar. É isso que eu tô falando. Quero vender a mandioca pra você. É isso que eu queria. Muito obrigado. Não quer, não? Não. Fala uma coisa pra mim. Você não conhece aí do nosso canal no YouTube? Olha aqui, ó. Clica aqui e você vai conhecer as melhores pegadinhas e conhecer a programação e os bastidores da RedeTV. Tchau. Tchau.